Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaeffer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio integrantes da executiva municipal do PDT, o presidente Dirceu Fortes, o Valsir Mendes, que é primeiro vice-presidente do partido, e também o Alcione Manuel Vieira, que é o segundo vice-presidente do partido em Chapecó, que irão falar sobre as ações do PDT, além de outros assuntos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, então, Dirceu, Valsir e Alcione pela entrevista. Sejam bem-vindos ao Diário do Iguaçu. Nós que agradecemos, eu quero agradecer a oportunidade e o espaço que o Diário do Iguaçu nos está cedendo nesse momento, para nós podermos estar aqui falando um pouco da nossa projeta, das nossas ações e das nossas iniciativas que nós estamos fazendo dentro do PDT de Chapecó. Dirceu, estamos em ano eleitoral, em outubro teremos eleições municipais para a majoritária e também para a Câmara de Vereadores. Como o partido, então, está se preparando para o pleito municipal de outubro? O PDT vem trabalhando numa linha muito forte, fazendo um trabalho muito incisivo na condição de nós levantar e nós termos uma nominata de candidato a vereador forte e representativa. Hoje a gente tem já mapeado várias lideranças que vão estar à disposição. e nós vamos ter com certeza uma boa comunidade, uma boa comunicação monárquica. Obrigado. 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 na nossa proposta. Nós vamos estar aberto para estar conversando. Mas o PDT do Chapecó vai ter o candidato a prefeito para 2024. E considerando o nível estadual e nacional, você, Dirceu e Alcior, como vocês avaliam o governo Lula e também do Jorginho Melo considerando os princípios do partido? Obrigado. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aqui na família de Arriguaçu, cumprimentar o Leno e através do Leno cumprimentar toda a família de Arriguaçu. É importante agradecer o espaço que estão dando aqui para nós do PDT de Chapecó que está se renovando, está se refazendo através do presidente Dirceu. Ou seja, quando ele me convidou eu não tive dúvida nenhuma de vir para o PDT. Por isso é a minha família, é onde eu estudei quando o Dirceu colocava lá nas escolinhas do Brizola, foi onde eu iniciei. Então meu final do pai, sempre com a bandeira do PDT, eu não fui diferente, entende? Então aqui, Chapecó, nós estamos sem representatividade na Câmara de Vereadores. Então, claro que temos essas lideranças, temos forças, a população não precisa pedir para um vereador algo para a comunidade dele. Ela pode se organizar enquanto comunidade e ir até o Poder Executivo. Então o PDT também está para isso, né? Tanto é que eu colocava agora há pouco, eu tenho deixado o número do meu telefone à disposição, que é o 98010946, para toda a população chapecoense buscar o PDT, vir com nós. A nominata, como diz o nosso presidente Dirceu, já está muito boa. A gente tem mais alguns dias ainda para filiar mais alguns e a tendência é que nós façamos bonito na próxima eleição. E com relação à esquerda e direita, eu sempre digo que a bolha bolsonarista é muito ruim, é muito ruim. Mas a esquerda radical também não é diferente. Então assim, na minha visão, elegeu muita gente lá no passado que dizia só Deus, Pátria, Família e Liberdade e ganhava o voto, né? Acho que não dá. Nós precisamos pensar projeto. E o PDT de Chapecó está pensando muito projeto bom para toda a cidade. E claro, evidentemente que o Dirceu disse que a bandeira principal é a educação, porque a Bíblia diz que o conhecimento liberta. Eu estou muito feliz do lado dessas duas pessoas aqui. O Dirceu que me convidou para ser o vice-presidente do partido, uma responsabilidade muito grande. Mas claro, com o Alcione aqui do lado, com a Elza, né? A Elza que foi candidata a deputada estadual fez muito bonito. O Diego, ex-vereador também, no nosso partido, importante. Nós temos um time muito bom e a tendência é que fique melhor. Mais uma vez, muito obrigado à família de Ardoa Sul. Para fecharmos esta entrevista, Valcir, Dirceu e também Alcione, qual será a organização, então, a organização da agenda do partido, os próximos passos aí nos próximos meses até o período da eleição em outubro? Pois bem, Gabriel, obrigado pela oportunidade e a família de Ardoa do Iguaçu. Assim, nós já estamos com a agenda do partido há mais de dois anos, né? A gente vem já elaborando a agenda. Esse é o momento de tomar algumas definições, né? A gente tem conversado com o Dirceu, com as lideranças partidárias do município. A responsabilidade desse feito sempre foi do nosso presidente, o Dirceu, né? E a gente toma o alinhamento conforme o nosso presidente esgoçou. Nós não somos de direita, não somos de esquerda. Hoje nós temos, como você falou, a nível nacional, a gente tem uma posição coerente, né? Nosso candidato foi o Ciro Gomes na última eleição. Então, nosso presidente não foi o Lula e nem o Bolsonaro. Então, a gente, o partido aqui de Chapicó, ele tem independência, né? Através do nosso presidente estadual, o deputado Rodrigo Minotto, né? Nós temos a independência de nós tomar as tratativas aqui no município da forma que nós achar que seja conveniente para o povo e para a nossa sigla também. Que política se faz assim. Então, a partir desse momento, que é o momento que está se afunilando, né? As definições para você tomar rumo para as coligações, a nossa definição até o momento concreta é de que teremos candidato a prefeito para Chapicó. Sim, estamos abertos, né? O Dirceu bem comentou, a coligações, né? Gostaríamos muito de ser chamados para isso, porque é uma discussão de ideias, é uma associação de inteligência quando você é chamado. E também nós, com certeza, iremos convocar outras siglas para a gente formar um grupo, criar uma alternativa para Chapicó. Criar uma via diferenciada para administrar Chapicó. Então, a partir desse momento, a estratégia é nós criar uma via diferenciada, nós oferecer um diferencial para a população Chapicó, né? Para que nós consiga dar mais oportunidade para o Chapicó. Então, a nossa agenda principal, da agora para a frente, é a organização do partido e também a elaboração de conversas com as mais siglas, para ver se a gente chega em uma coligação onde a gente possa almejar o que a gente busca. Mas sempre com a nossa definição e convicção já de que teremos candidato a prefeito, sim, em Chapicó. Alcione, Valsir e Dirceu, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista em nome do Diário do Iguaçu e desejar, então, sucesso empreitado na organização partidária e o jornal sempre está de portas abertas para todas as novidades das eleições 2024. Nós é que agradecemos, Gabriel, pela oportunidade, né? Por esse espaço que nós estamos nos cedendo. Nós sabemos da audiência que a mídia do Diário do Iguaçu tem na Chapicó e toda a região. Nós ficamos muito felizes por esse espaço, por nós estar aqui hoje, poder estar expondo e mostrando para a população o projeto PDT, o que o PDT pensa e quais são os caminhos daqui para frente. Fico muito agradecido em nome do PDT, no meu nome e até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Este, então, foi Dirceu Fortes, Valsir Mendes e também o Alcione Vieira, integrantes da Executiva Municipal do PDT, que falaram sobre a organização do partido para as eleições de 2024. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!